Com notícia ao vivo para marcar o encerramento do setembro amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, Florianópolis recebe o primeiro encontro sobre consciência e espiritualidade. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Karina Coupe, que traz todos os detalhes sobre esse importante assunto, né Karina? Bom dia para você, ótima sexta. Bom dia, Rogério, bom dia para você, bom dia a todos. Um assunto importante mesmo, que precisa ser discutido, afinal os dados são alarmantes, né? São 32 suicídios por dia registrados no Brasil, então é preciso se falar sobre esse assunto. E este encontro que vai acontecer aqui no SIC, no domingo, marca então o encerramento do setembro amarelo. Aqui comigo está a Cleuci, que é uma das organizadoras desse encontro. Cleuci, bom dia para você, conta para a gente quais serão os temas discutidos, qual é a programação desse evento. Bom dia, bom dia Rogério. Bom, o evento ele conta, a gente começa a uma e meia da tarde com a Monja Coen, ela vai dando autógrafos e tirando fotografias com as pessoas, e logo em seguida nós teremos abertura com a banda, a banda Ilumina, uma banda de mantras e muito especial. Em seguida a Monja Coen fala sobre consciência e presença ativa e alegria de viver. Logo em seguida teremos um engenheiro que tem um instituto que vai falar sobre meditação e a cura, encontrando em si o caminho da cura, e termina e encerra com o doutor Sérgio Filipe, o médico psiquiatra da Universidade Internacional do Espírito, que vai estar falando sobre fé, cura e o desenvolvimento cerebral. Então como através do conhecimento e da harmonia cerebral nós conseguimos alcançar e, enfim, colocar um freio na epidemia de suicídios que acontece. E o encerramento final será então com a banda Ilumina cantando seus mantras, que é realmente fabuloso. A espiritualidade que se está presente nas pessoas, quem sabe pode evitar aí uma série de suicídios. Com certeza. Esse é o terceiro evento que nós fazemos esse mês, promovemos esse mês com esse tema, de trabalhar o tema do suicídio. E nós apostamos que quanto mais as pessoas se conhecerem, que quanto mais desenvolverem a sua espiritualidade, seja ela não necessariamente precisa crer em algo religioso, mas que confiem na sua essência divina, com certeza ela terá muito mais alegria de viver e vai ter capacidade para buscar ajuda. Na verdade, quem tem esse pensamento, quem está nesse desespero, nesse processo de dor, precisa buscar ajuda. Então, e as pessoas que estão ao seu redor precisam ter essa leitura. E para mim também, olhar a pessoa e saber que ela precisa de ajuda, eu também preciso me conhecer. Então, nós acreditamos que quanto mais desenvolver o processo espiritual das pessoas, quanto mais as pessoas estiverem conectadas consigo mesma, mais eu serei capaz de auxiliar o outro. Perfeito. Obrigada pelas informações, Cleuci. Rogério, quem quiser participar deste encontro, os ingressos estão à venda nas bilheterias dos teatros, aqui em Florianópolis, também pela internet. E o encontro começa a partir da 1h da tarde, então, de domingo, meio a partir da 1h da tarde, aqui no Teatro do SIC. Todo mundo convidado, Rogério. Um assunto importante a ser discutido aí para encerrar o Setembro Amarelo.